Olá, muchachos e muchachas, tô aqui de novo, velho, camalhão, para mais um resumo com easter eggs da série The Last of Us, aqui no quadro Popiclet. E hoje vai ser do seu episódio 7, que, olha, eu quero dizer aqui que esse episódio tem uma propaganda enganosa, mas vocês vão ver qual é essa propaganda no decorrer do vídeo, tá bom? Mas, antes de começar o vídeo, deixa o like, muchachito, se vocês gostam de The Last of Us, se inscreva pro canal crescer mais ainda, compartilhem pra quem gosta de The Last of Us também, ative o sininho pra não perderem nada e sigam as redes sociais, tá bom? Então, vamos pra vinheta! E já sabem os avisos, nunca joguei o jogo, vai ter spoiler e playlist dos resumos, tá na descrição, tá bom? Então, vamos começar! E lá vamos nós! Bom, o episódio começa com a Ellie preocupada com o Joel, depois que o cara furou a barriga dele, e ele fica falando pra ela voltar pro Tommy. Aí a gente vai pra um mini flashback de antes dela conhecer o Joel, e aqui vamos ver um pouco da vida da Ellie no colégio militar da Fedra. E aqui a Ellie tá escutando música no Walkman, e tá tocando a música All or None, de Purgen. E essa música foi lançada, pessoal, olha só, em 2002, um ano antes da pandemia. E pessoal, eu quero avisar aqui que esse episódio foi baseado na DLC do jogo, e na HQ The Last of Us, American Dreams. E igual na HQ, tem essa cena daqui da Ellie arrumando briga com uma garota, só que tem uma diferença, a Riley, a melhor amiga dela, ajuda ela na briga. Aí tem uma conversa ali com o diretor do colégio, e ele convence a Ellie a andar na linha, porque senão a vida dela ia ficar muito difícil no futuro. E olha só o chaveiro dele aqui, que tem a pata de cachorro da Naughty Dog, que fez o jogo The Last of Us. Corta então pro quarto da Ellie, que tem aqui uma bola de beisebol, que tão dizendo, pessoal, não sei se vocês vão achar isso, mas tão dizendo que é uma referência ao taco de beisebol que o Joel usa no jogo. Tem aqui também desenho de dinossauro, que pode ser talvez uma referência aos dinossauros que ela vê no segundo jogo. Tem aqui também o volume 1 do livro de piadas do Will Livingston. Temos a Ellie lendo o quadrinho do Savage Starlight, que são colecionáveis no jogo. Tem também o pôster de Mortal Kombat 2, que ela também tem no jogo. E pra essa vocação de astronauta que ela tem, tem aqui um quadro com as fases da lua. Um pôster do filme Red Planet, traduzindo Planeta Vermelho. E o pôster do filme Aimer Space, traduzindo Espaço Interno. Depois a Riley chega no quarto dela, e tem a brilhante ideia de acordar a Ellie como se fosse uma assassina. E quase que a Ellie esfaqueia ela. Aí elas conversam, e tem aqui uma diferença do jogo. Porque a Ellie fala que a Riley sumiu da zona de quarentena por 3 semanas. Mas no jogo, a Riley fala que foi por 46 dias. E a Riley manda pra Ellie que ela é agora uma vagalume. E a Ellie fica desesperada, porque ela treina no colégio da Fedra pra matar vagalumes. Então ali é muito perigoso pra amiga dela. Mas a Riley nem se importa, e convida a Ellie pra viver a melhor noite da vida dela. Aí elas saem da zona de quarentena, entram num prédio pra subir até o teto. E a Ellie fica batendo com a sua lanterna que fica falhando. E quem jogou, confirme aqui por favor, porque eu pesquisei e vi que esse negócio da lanterna da Ellie falhando é uma referência ao jogo. Porque quando a lanterna falha, a gente tem que ficar mexendo no controle do Playstation pra ela funcionar. Aí comentem aí se isso é verdade. Elas sobem então, e encontram um cara morto que tinha uma bebida. E aqui temos mais uma diferença do jogo, porque elas acham bebida no shopping na cabana do Winston. Que é um cara que elas conheceram na HQ. E na DLC a Riley comenta que ele deve ter morrido de velhice ou caindo do cavalo que ele tinha. Então no teto elas tem mais uma conversa, e a Ellie pergunta se foi o primeiro morto que a Riley viu. E ela disse que não. E isso porque na HQ ela fala pra Marlene dos vagalumes, que ela viu o pai dela infectado matando a mãe dela. E ela não teve escolha a não ser matar o pai dela. E a Riley explica pra Ellie que um dia quando ela tinha saído da zona pra passear. Uma mulher de 50 anos se impressionou como ela conseguia desviar dos guardas da fedra com tanta facilidade. E acabou chamando a Riley pros vagalumes. Mas no jogo a história foi diferente, porque a Riley tinha seguido um cara chamado Trevor até um beco. E ela foi pega e levada pelos vagalumes até a Marlene. Que chamou ela pra entrar pros vagalumes. E eu pesquisei, e na HQ explica que a Riley já tentava muitas vezes entrar nos vagalumes, mas a Marlene sempre recusava. Mas com toda essa insistência ela conseguiu. E a Ellie pergunta se não teve ritual de iniciação. E ela diz que não, mas no jogo a Riley fala que teve iniciação sim. E essa iniciação foi matar um monte de infectados. E eu não sei se vocês concordam, mas eu não sei porque a série fica mudando coisas pequenas que não vão fazer diferença. Podia deixar igual, né? E aqui pessoal, as duas ficam mostrando seus pontos de vista. A Riley fica falando que os vagalumes são heróis e a Fedra não presta. E a Ellie fala que os vagalumes são bandidos e é a Fedra que mantém a ordem. Mas é bom que mesmo que uma discorde do ponto de vista da outra, elas continuam amigas acima de tudo. Aí elas começam a ir até o shopping e ficam pulando os telhados. E é uma cena igual da HQ. E vamos pra mais um comentário da Riley dizendo que a Fedra deixa o povo com fome. E a Ellie dizendo que os vagalumes explodindo o armazém não ajudou em nada. E meio que isso parece que aconteceu realmente na HQ. Aí elas entram no shopping e a Riley faz uma surpresa pra Ellie de ligar todo o shopping. E ela fica toda maravilhada. E além de maravilhada, ela fica loucona na escada rolante. E a música que toca aqui é Take On Me, da banda Ahá. Que lindo, cara! E a Riley fala que vai mostrar as quatro maravilhas de um shopping. Mas pra Ellie a primeira já foi a escada rolante. E aqui no shopping, olha só, tem um pôster do filme Down of the Wolf. Traduzindo, Madrugada do Lobo. Que aparece também na Cidade dos Caçadores. E já que tá tudo iluminado, eu posso dizer que a Riley está igual a do jogo. Até a mochila também tá igual. Aí ela mostra a segunda maravilha de um shopping, que é o carrossel. E nem preciso dizer que a Ellie adora. E eu acho bonitinho isso da Ellie ficando maravilhada com tudo que ela não viu. Ela até teve esses momentos com a Tess e com o Joel. Mas assim, nesse mini flashback, tá demais. Tá muito bom isso. E ali no carrossel, a Riley explica por que se juntou aos vagalumes. E foi porque ela já ia fazer 17 anos. Que é a idade que a Fedra dá um posto pra pessoa. E o diretor tinha mandado a Riley pro pessoal do esgoto. E isso deixou ela doida de querer sair dali logo. Mas ela diz que a única coisa que ela sente falta da Fedra é a Ellie. Que fofinho. E depois dessa conversa, a Riley mostra a terceira maravilha. Que é uma cabine de fotos. E isso que é amiga de verdade, hein. A Riley guardou 5 dólares pra usar a cabine com a Ellie. Tô rica! E depois da cabine, elas vão pra quarta maravilha. Que é o Raja Arcade. Que tem vários fliperamas que eu ia tentar zerar a noite toda. E aqui temos o pinball do Attack from Mars. Arcade do Tetris. E o jogo de corrida, Daytona. Se alguém jogou um desses, comente aí. Mas elas vão direto pro Arcade de Mortal Kombat 2. E a Ellie já começa perdendo pra Riley de Milena. Porque ela usou o Raiden. Que isso, Ellie. Não vacila não. Não me finaliza não. Fatality. Mas depois ela vence porque usou o apelão, que sempre vai ser apelão, do Baraka. E elas estavam vivendo o sonho. Porque aqui tinha fichas infinitas pra jogar. E isso já mostra o que a Ellie disse no episódio 3. Que a amiga dela jogava de Milena. E sabia dar um Fatality. Mas isso é diferente do jogo. Porque elas também vão pro Raja Arcade. Mas elas vão pro Arcade do jogo The Turning. Que tava quebrado. Então a Ellie teve que imaginar que estava jogando. Mas enquanto elas jogavam, tinha um problema. O barulho todo estava acordando um infectado que tava lá no fundo. E a Ellie já tava querendo ir embora. Mas a Riley fala que tinha um presente pra ela. E o presente era o segundo volume do livro de piadas do Will Livingston. E foi esse que ela estava lendo pro Joel no episódio 4. E sim, eu vou contar pra vocês uma piada só que elas leram. O que o Triângulo falou pro Círculo. Eu não vejo o seu lado. Mas a diversão acaba porque a Ellie descobre granadas que os vagalumes deixaram pra Riley ficar de guarda. E eu acho que essas granadas são de fumaça. Igual da HQ. E a Ellie fica furiosa já indo embora. Mas a Riley confessa por que ela estava curtindo essa noite com a Ellie. É porque ela queria se despedir. Porque os vagalumes mandaram ela pra zona de quarentena de Atlanta. E ela até pediu se a Ellie poderia ir com ela. Mas a Marlene não deixou. E com isso, a Ellie vai embora mais furiosa ainda. Mas ela volta porque escuta um grito e pensou que era da Riley. Mas era só um brinquedo da loja de terror. Que é a quinta maravilha que a Riley queria mostrar. E infelizmente a série não mostrou. Mas elas brincaram mais ainda no jogo. Elas brincaram de pistola d'água e de tacar tijolo e janela de carro. A Riley dá então uma máscara de lobo pra Ellie. E ela fica com uma de palhaço. Que são as mesmas que elas usam no jogo. E ela bota uma música no Alckmin da Ellie pra elas dançarem. E a música é I Got You Baby, da Eta James. E lembrando aqui, a Ellie tinha as fitas das músicas que tocaram até agora no quarto dela. E naquela diversão ali, a Ellie acaba pedindo pra Riley ficar e elas se beijam. Mas infelizmente, pessoal, eu vou ter que falar isso de novo. Isso aqui é The Last of Us. Porque o infectado aparece pra atacar elas. Elas tentam até fugir, mas ele derruba as duas. Aí ele agarra a Ellie, mas a Riley ajuda. Aí ele agarra a Riley, mas a Ellie usa seu canivete pra matar ele. E aqui tá a explicação, pessoal. Porque no episódio 4, quando a Ellie ajudou o Joel contra o caçador. Ela falou que não era a primeira vez que ela tinha machucado alguém. E tá aí, o infectado. E olha só, tem outra coisa. Eu pensei que esse daqui era um perseguidor, que é o segundo estágio de infecção. Mas eu pesquisei e eu não sei se é verdade, pessoal. Mas estão dizendo que esse daqui é o quinto estágio de infecção exclusivo da série. E ele é tão forte quanto o Baiacu. Só que se ele é assim, eu me decepcionei. Porque se ele é tão forte quanto o Baiacu, então ele não deveria ter morrido tão fácil pra Ellie, não é? Bom, eu achei isso uma propaganda enganosa. Não sei se é verdade mesmo, se ele é o quinto estágio. Comentem aí se vocês sabem. E depois de matar ele, tudo poderia ter ficado muito bem. Mas a Ellie e a Riley descobrem que elas foram mordidas. E aqui já mostra também que a Ellie mentiu pra Tess e pro Joel, quando disse que no shopping, ela estava sozinha quando foi mordida. E a Ellie fica super furiosa quebrando tudo, mas as duas tem uma última conversa, não sabendo o que fazer. A Riley até falou de duas opções. Ou elas se matam, ou ficam esperando a transformação acontecer. Só vamos esperar. A gente pode... poeticamente acabar enlouquecendo juntas. Mas assim como no jogo, a gente não sabe o que aconteceu. E a gente volta pro presente com a Ellie procurando alguma coisa pra ajudar o Joel. E ela acha uma linha de costura, igual no jogo. E o episódio acaba com ela costurando o Joel. E nos créditos, toca a música Left Behind. E esse episódio aqui, pessoal, eu achei bacaninha. O episódio é a DLC do jogo completamente. A ambientação ali é um pouco da cidade. Depois vai pro shopping, que é todo bagunçado. Achei bem feito ali. E mostrou essa grande amizade da Ellie e da Riley. E me fez pensar, pessoal, que se o Sam e a Riley estivessem vivos, nossa, eles com a Ellie seriam os três mosqueteiros. Imaginem a amizade dos dois crescidos. Ia ser muito boa de ver. E como eu falei, foi legal também os pontos de vista de cada uma. Porque a gente só vê que os vagalumes são os bonzinhos. Mas a gente nunca viu o ponto de vista de alguém da Fedra. E a Ellie tava aqui pra isso. Ela também fala que a Fedra é boa também. Então é a primeira vez que a gente viu isso. E aqui mostrou, pessoal, uma Ellie protagonista. Caramba, ficou muito bom. O Joel até se emociona quando ela vai, assim, costurar o machucado dele. Mas vocês viram que o final ali foi parecido quando o Sam foi mordido e a Ellie viu. E eu acho que eles fizeram bem de não mostrar o que aconteceu com a Riley. Fazer igual o jogo, sabem? Mas eu acho que no final desse episódio, no flashback, poderia ter tido uma cena da Ellie conhecendo a Marlene. Pra ligar lá no início da série. Poderiam ter feito isso, não é? E ó, tem dois momentos que eu achei muito interessantes nesse episódio. O primeiro é da Ellie ficando maravilhada com tudo que ela nunca viu. Principalmente com o fliperama. Eu achei muito bonitinho dela, assim, ficando em transe, assim, com os olhos arregalados. Muito legal aquilo ali. E o segundo momento é o arcade de Mortal Kombat 2. Caramba! Muito bom aquilo. Se vocês já jogaram em algum arcade de Mortal Kombat, comentem aí. E o que eu dei nesse episódio, pessoal, eu já falei pra vocês. Eu não sei se é verdade, mas se esse é o quinto estágio de infecção do Codiceps exclusivo da série. Olha! É mentira. É mentira! Porque, meu Deus, pra mim, pareceu mais é um perseguidor mais forte. Nada além disso. Não é mais forte que o Baiacu mesmo. E agora, pelo que eu vi, pessoal, o Joel com certeza vai se curar porque a Ellie costurou ele. E, finalmente, eles devem ir no próximo episódio pro hospital pra encontrarem os vagalumes. E vai ser o penúltimo episódio, pessoal. Caramba! Só quero ver como essa série vai acabar. Tô ansioso pra isso. Mas esse foi o resumo com easter eggs do episódio 7 de The Last of Us, pessoal. Eu espero que tenham gostado. E quem chegou até aqui, deixa a hashtag EuAmoFliperama. E deixem o like muito ativo se vocês gostam de The Last of Us. Se inscrevam pro canal crescer mais ainda. Compartilhem para quem gosta também de The Last of Us. Ativem o sininho para não perderem nada. Sigam as redes sociais. E eu sou o El Camaleão. Adiós, galera! E eu sou o El Camaleão.